Esse é o DJ Fael Detona, sai da frente que é pedrada Hoje dá só só dom, hoje dá só só dom Hoje dá só só dom, pega o seu popô e vai ser só ta-ra-ta-ta Quero ver você cansar o bundão, então fiz uma canção de decomeçar em baixa Com bis, sacanagem livre, desfile de bunda Então joga pra cá e não para de requebrar Olha ignorançada, Bretonha menina, brinca com a raba Cê tá empinada, uma sarrada Braba, 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 dá uma sarrada Braba, 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 é difícil de acreditar que você é uma mocinha Hoje dá só só dom, pegar o seu popô e vai ser só ta-ra-ta-ta Ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta Ta-ta, ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Quero ver você cansar o bundão Hoje dá só só dom Efa é o cachorro, só lançamento? Assim a concorrência não aguenta, explode Hoje dá só só dom Pega o seu popô e vai ser só ta-ra-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Quero ver você cansar o bundão Então fiz uma canção DJ, começa a embaixar com bicho Sacanagem livre, desfile de bunda Então joga pra cá e não para de requebrar Olha a ignorança da Betonha, menina Brica com a raba, senta empinada Dá uma sarrada, braba, braba, braba Dá uma sarrada, braba, braba, braba É difícil de acreditar que você é uma mocinha Vou te dar só sarradão, pegar o seu popô e vai ser só taratá Quero ver você com a raba E aí, Efael, detona Já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo